Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida O vídeo agora é o AF, Afonso Filosófico de Anime O anime da vez é Arjuna, novamente O nome inteiro do anime fica como Shikyu Jojo Arjuna Ou a garota Earthgear Arjuna também, é um título possível E esse AF aqui, ele é dito pelo Chris E na verdade tem um outro AF que é baseado nesse Que é tipo uma reinterpretação, uma releitura dessa AF expandida Vou fazer depois, é gigante, é muita coisa, é uma baita narrativa É muito complexo, é muito interessante, isso aqui vai dar trabalho Esse primeiro já vai dar trabalho E Chris na verdade é esse carinha aqui, um dos personagens que eu mais adoro no Arjuna Que é um, digamos, escolhido da vida Um escolhido, um tipo de prometido, alguma coisa do gênero Que vai cuidar do planeta, vai purificar o planeta, vai harmonizar o planeta E salvar o planeta do seu colapso e destruição É uma destruição no caso de envenenamento Envenenamento pela vida humana, pela sociedade humana e entre outras coisas Tô meio gripado então, espero que não espirre no vídeo que tá meio foda Hoje eu espirrei bastante Então, a frase é a seguinte, o Chris fala o seguinte Nesse episódio 7 Depois ele fala uma coisa mais forte ainda, mais grande Que eu vou tentar ler em outro AF, tá? No próximo na verdade No próximo de anime, não de Star Wars De anime eu vou ler esse outro Mas ele fala assim, humanos são criaturas reprimidas Humanos são tão restritos Eles não são presos apenas pelas palavras que falam Mas também pelas palavras em suas mentes Quanto mais palavras eles juntam Maiores são os mal Tá estranho isso, né? O mal, o mal, os mal, acho que é o mal É que é os mal entendidos Não sei, se citar no plural, isso eu não sei Eu posso ter copado errado, o legenda pode ter feito errado, eu não sei Aliás, a tradução de Arjuna é bem ruim Então eu posso ter, a frase pode estar diferente Ela varia mesmo Então, quanto mais palavras eles juntam Maiores são os maus entendidos E eles criam Não apenas por suas palavras faladas Mas eles também são presos pelas palavras em suas mentes Quanto mais palavras se acumulam Mais desentendimentos haverão Então a tradução é um pouco problemática Eu... Eu acho que depois Numa espécie de review do episódio, né? Review, uma retomada do episódio Eles mudam essa frase inicial com outra leitura Com outra escrita Escrevem indiferente essa mesma frase Então vai ser um debate duplo, né? Essa aqui e depois eu debato de novo Com essa outra leitura, essa outra abordagem Que a tradução é diferente mesmo É estranho, mas Dá outros viéses de leitura Então eu vou ler também, só que em um outro F Lembrando que esse F está na descrição do vídeo Então se quiser ler direito a... Ele é meio longo, né? Se quiser ler adequadamente as frases Você pode ler ali Mas comentando Então, reprimido Humanos são criaturas Tão reprimidas Quando você é um ser humano Entendido como um ser Físico, orgânico Material Potente Desejante Volitivo Tem muita coisa que é reprimida de fato Porque Ser humano é estar à mercê da realidade Estar sempre afetado E por estar afetado, né? Estar junto ao mundo Sofrer impacto Sofrer estímulo E sofrer estímulo É sofrer coisas Positivas e negativas Reprimir É você tentar Gerenciar O seu corpo Para ele sofrer apenas Estímulos que você deseja Que ele sofra Você não vai sair Querendo amputar um braço Queimar Se queimar Pular de uma altura Que... Depende Se você não souber Você vai pular Mas Uma altura que vai te machucar Na queda Você sempre está reprimindo sentimentos Não só ações físicas E mundanas Materiais Mas é constante Reprimir sentimentos Reprimir vontades A gente vive num mundo Onde estamos sempre Buscando Acordos Contratos Diálogo Por assim dizer Com o mundo E com os semelhantes Que são os outros seres humanos A gente sempre busca diálogo Por que a gente sempre busca diálogo? Por que o diálogo é constante? É uma boa questão Para a gente fazer Para nós mesmos É aí que está o ponto O diálogo é constante Em grande parte Devido à necessidade De coexistência Com a realidade De coexistência Com as circunstancialidades Com as complexidades E nisso Reprimir-se Que é meio que se moldar De acordo com as forças De acordo com as As obrigações Com as obrigatoriedades Melhor dizendo Com as Diversidades Da existência Seja uma diversidade Entendida como A própria existência Natural Ou seja Uma diversidade Que está sendo afetada Pela existência Moldada pela existência E está interagindo com a gente Como por exemplo Outras pessoas Toda vez que a gente entra Num âmbito social Num âmbito coletivo A gente está sempre sendo estimulado Está em debate Está em relação Com outros indivíduos Com outras perspectivas Outras vontades Por vezes Outras leituras Então A gente ser criatura Reprimida Faz sentido A gente reprime Emoções de afeto Reprime emoções de desejo Reprime emoções De impulso Impulsos Dos mais diversos A gente Aprende lentamente Através Da tentativa e erro Da ciência Da vida Da experiência na vida Várias coisas Que a gente vai reprimir depois Experiências dolorosas Fisicamente Emocionalmente Intelectualmente Complicadas Tente se vincular A uma crença A uma fé A gente vai determinar Um ângulo de raciocínio Que vai reprimir Elaborações outras Como por exemplo Tem uma leitura religiosa Da vida Você não pode ficar pensando Fora da leitura religiosa Em geral As pessoas Elas tentam ficar presas Na segurança Presa na segurança A palavra é essa Elas estão protegidas Pelas correntes E nisso Eles se reprimem Tem alguns filósofos Alguns pensadores Que questionam E justificam Argumentam Debatem Sobre as suas crenças Sobre a sua cultura Ou mitologia Ou modo de vida A grande maioria das pessoas Não A grande maioria das pessoas Elas se veem Engajadas Ou direcionadas Para uma manutenção Constante De um status quo De um ego Isso não é apenas Na religião Isso em todas as áreas Na filosofia Isso é brutal Acontece assim Muito Muito É muito comum Na filosofia Você está preso Em vários vínculos Tradicionais Culturais Que você herda E modo de leitura Modo de comportamento Modo de abordagem Inúmeras coisas Na verdade E é muito Muito normal As pessoas serem reprimidas E reprimir Não é apenas reprimir Reprimir É você Proteger Proteger aquilo Que você reprime Proteger a si mesmo Proteger de ser machucado Por outros E a frase seguinte É Humanos são tão restritos É restrito mesmo O universo é gigantesco As palavras são infinitamente interpretáveis A vocabulária As relações humanas A nossa relação com o mundo É muito Como eu posso dizer Incontrolável Não dá pra você manter A Enfim A sua vontade plenamente Ou a sua leitura plenamente A interpretação não bate Você é restrito Restrito ao corpo Restrito à mente Restrito à cultura Restrito à linguagem Restrito a si mesmo Restrito a tudo Você está Encarcerado na realidade Encarcerado no mundo E no mundo Da qual você pertence Ao mundo Contextual Onde você está inserido Então a gente é Tanto reprimido Como efeito colateral Da nossa existência limitada E herdada Quanto a gente é restrito Porque a gente tem Pouca amplitude Potencial Pensar em outros seres vivos Mesmo Cada ser vivo Tem a sua potência orgânica O ser humano Não enxerga tão longe Não ouve tanto Não corre tanto É um ser equilibrado De acordo com as circunstâncias Da sua evolução Da sua adaptação Outros seres vivos Eles não são tão restritos Podem ser mais resistentes Fisicamente Podem ter sentidos Mais aguçados Podem enxergar Coisas que não enxergamos Ouvir coisas que não ouvimos E também tem coisas Que a gente faz Que eles não fazem Como cultura Como intelecto Como inúmeras outras coisas Relativo ao domínio de ferramentas Então os seres humanos Eles são restritos São restritos Mas outros seres vivos Também são restritos O mundo Ele sempre Te coloca como Parte E como Efêmero Como transitório Ele te coloca como Alguém frágil Então a restrição No humano É a fragilidade Que o mundo Meio que direciona Para você Que constitui você O mundo constitui A sua fragilidade E aí continua Os humanos Eles não são Eles não são presos Apenas Pelas palavras que falam Então quando você é restrito Não está restringindo Aqui no campo Apenas físico Está restringindo No campo das palavras As palavras são limitadas A gente define Tem linguagens Como Russo, japonês Entre outras Está vendo os vídeos aí Acho que do Não sei se é ciência todo dia Ou do Atila Tem línguas que não tem O verbo O verbete O conceito Para certas cores E ele define As cores Diferentes Com a mesma palavra Tipo verde e azul É a mesma palavra Para ambos Tá Às vezes Depois varia Depois fica mais complexo Porque ali a língua Vai evoluindo Vai mutando Mas estamos presos Não apenas pelas palavras Que falam Os humanos A gente fala coisas E as coisas são O que a gente conhece Eu falo português Eu tenho vícios de linguagem Vícios de expressão Um raciocínio Um labirinto Já percorrido Por assim dizer Que me define E me deixa previsível Então eu sou uma pessoa Extremamente previsível Nos meus raciocínios Nas minhas conclusões Nas minhas elaborações As tendências expressivas São sempre Limítrofes Limitadas E eu estou preso À minha expressividade Aqui mesmo É um vídeo de AF E eu estou falando Um monte de palavras Que eu uso O tempo inteiro São apreensões diversas Em momentos temporais Espaciais diversos Mas são as mesmas palavras E eu estou preso À elas Embora elas variem No ângulo temporal Espacial Elas mantêm-se Como informação Como código de linguagem E elas prendem Prendem Quando eu falo a palavra Que caneta Quando eu falo a palavra Que mesa Quando eu falo a palavra Que azul Está preso Quando eu falo a palavra Nome Quando eu falo a palavra Certo Quando eu falo a palavra Verdadeiro Está preso Se eu chego e falo Brasil Prende Se eu falo Vazio Vazio Nada Se eu falo Existência singular Prende Porque ela significa Ela direciona Mesmo que eu fale É insanidade Prende Prende Num algo aleatório Está prendendo O tempo inteiro Toda palavra Que eu pronuncio Prende Ela é Ela é um espaço É um espaço de segurança É um espaço de diálogo É um espaço de debate Mas ela é um axioma Ela é uma Verdade necessária Da comunicação Então Os humanos Eles são presos E não apenas Pelas palavras que falam Que expressamos Mas também Pelas palavras Em nossas mentes Em suas mentes A mente Que é aquilo Que descreve Criativamente Que descreve De maneira mais livre E busca Sei lá Subjetivamente Abstratamente Analisar o mundo Pensar fora da caixa Ter imaginação Ter criatividade Desdobramentos infinitos Fantasia Mesmo a mente Mas também Pelas palavras Em suas mentes As palavras mentais A expressão mental A expressão de Interpretação Da realidade Em palavras mentais Também é uma Limitação humana Então Estamos entendendo O mundo através Da mente Mesmo sem Comunicar Sem dialogar Sem falar Sem expressar Vocalmente Ou na escrita Mas pensando No dia a dia Todo dia Vivendo Pensando Sentindo O mundo A mente É rígida É tipo assim Ah Eu preciso Por exemplo Vou dar um exemplo Bem banal agora Eu estou A fim de uma menina Por quê É físico É mental Eu quero ver ela Ok Por quê Entendeu Eu fico pensando nela Por quê Estou me prendendo É uma cadeia É uma cela Eu estou preso Na minha própria mentalidade É um ego Sabe É uma identidade mental Que significa E determina As minhas Concepções Em relação A realidade E é prisão Mesmo Assim É alienante O desejo alienante As teorias Os entendimentos As paranoias Mentais São alienantes Eu estou Alienado Alienado Pelas minhas Potências De interpretação E de Ação Em relação A interpretação Mas a interpretação No caso mental E a ação De corpo Do corpo no mundo Eu estou preso Às palavras mentais Eu estou preso Ao que eu entendo Por identidade O que eu entendo Por possibilidade Criativa Por possibilidade De estratégia De reflexão A minha crítica É limitada A minha reflexão É limitada A minha filosofia É limitada Eu estou preso No vácuo Da linguagem Por assim dizer E quanto mais palavras Aqui na terceira frase Do texto Quanto mais palavras Os humanos juntos Eles juntam Não eles Se referindo a nós Quanto mais palavras Eles juntam Maiores São os maus Eu vou colocar o resto Porque esse mal Aqui está me irritando Os maus Entendidos Que eles criam Quando você Não é dono da verdade É apenas um ser Aleatório Num cosmos complexo Cosmos complexo Muito maior Do que a sua existência Individual Ou da sua sociedade Ou do período Temporal e espacial Onde você está inserido Da sua cultura em geral É gigantesco É o universo Como um todo É incalculável Temporalmente É atemporal É incalculável Espacialmente Não dá para saber O tamanho disso Não dá para saber Do que é feito Não dá para saber Eternamente Absolutamente Isso Como funciona Quanto mais palavras A gente vai tentando Usando conceitos Para delimitar a realidade Maiores os maus Entendidos Que a gente cria A gente cria Mal entendido O que é o mal entendido? É você Definir a realidade É você determinar O conhecimento É você Ter um suporte De segurança E estabilidade Ao qual você Torna essencial E necessário Isso cria Mal entendido Eu sou um ser humano Ok Qual o mal entendido Que eu vou criar Quando eu dizer Que eu sou um ser humano? Eu sou um ser humano Do sexo masculino Isso já é um puta mal entendido Gênero masculino Atração sexual Sei lá É um mal entendido Do caramba O que acontece No século XXI? Esse mal entendido Ele começa a pipocar Para todo mundo Alado Aí vai O G, B, L Tem que ser a sigla Né? G, B Gays, lésbicas B, G, B, T, Q L+, sei lá Alguma coisa assim É que vai lá Para travestis Transexuais É Enfim Vai embora Vai embora A sexualidade explode Por quê? Porque os conceitos Criavam mal entendidos O conceito homem É muito limitado O conceito bissexual É limitado O conceito homossexual É limitado Esses conceitos Eles vão tentando Corrigir o erro E vão criando Uma sigla De alfabeto inteiro Que não acaba E você não sabe mais Se você é homem Mulher Trans Se você é Assexuado Se você é bissexual Se você é pansexual Se você é Sei lá Até Híbrido Masculino e feminino Tem um nome pra isso? Andrógeno Andrógeno é aparência Que não dá pra perceber Mas se você tem Os dois séculos ao mesmo tempo Que eu esqueci Como é que é o nome? A palavra é hermafrodita Se você é hermafrodita Ou não é Você não sabe Mas de acordo com a cultura De acordo com a linguagem Você estabelece padrões De categorização Que são palavras Que vamos juntando Dando novos nomes Novas conotações Juntando sílabas Juntando Palavras e conceitos Abrangendo um panorama E mais maus entendidos São criados O que é o mal entendido? É a forçação de barra Em relação à existência Porque a existência é infinita Se a existência é infinita Delimitá-la Junto a uma palavra A própria palavra infinita É problemática Limita a abordagem possível Dessa existência Em sua pluralidade A cultura humana Ela aliena a realidade Ela ilusiona a realidade Ela determina a realidade Ao corrompê-la Então quando você pega As palavras E elas vão Amontoando Um em cima da outra Culturalmente falando Vão se registrando Se tornando fatos Se tornando verdades Se tornando necessárias Se tornando ciências Se tornando cultura Crença, religião Vai se tornando O que a gente entende Por mundo Entende por Por tudo 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 que compõe o mundo Incluindo o extra-mundo Transcendente Então Quanto mais você tem de palavra Mais mal entendido você tem Aí eu vou pegar um conceito Específico De um filósofo O conceito de dialética Aí pega a dialética No decorrer da história Da filosofia Quantos maus entendidos Tem no conceito de dialética No percurso de dois mil anos Da filosofia ocidental Entre aspas oriental também Que é o debate Muda o entendimento Infinitamente Dialética Vira palpa toda obra Vira bombril Todo mundo interpreta De um jeito diferente É um mal entendido constante Quando eu aprendo a falar Uma outra língua Eu aprendo a falar A minha própria língua Natal Língua de berço O mal entendido é normal Tem gíria Mutação da palavra Transitoriedade Das palavras Dos conceitos Das expressões Tem coisa que é pejorativo Que não é mais depois Tem coisa que não é pejorativo Fica pejorativo depois Tem coisa que é negativo Positivo Vai mudando infinitamente E o mal entendido É o normal O mal entendido É o normal da linguagem O mal entendido É definir a realidade É fenomenal E triste Ao mesmo tempo É incrível Mas ao mesmo tempo É muito complicado Porque é asfixiante É limítrofe E a linguagem Ela sempre causa Um ego E causa uma defesa E exige que a gente Mantenha uma postura agressiva Uma postura de realização De manutenção De coerção De manipulação Em relação aos outros É ensinar aos outros A mesma coisa Que teoricamente A gente domina e sabe Como se a gente tivesse Posse sobre a cultura E sobre a linguagem Como se fosse nossa Na verdade não é Na verdade não pertence a ninguém E aí Esses mal entendidos São a opressão A expressão Da sua identidade Oprimindo o outro Simples assim O preconceito E é foda isso E aí ele continua Não apenas por suas palavras faladas Expressas através do diálogo Da linguagem Da expressão Monólogo também Talvez Mas eles também São presos Pelas palavras Em suas mentes Então ó Ah não Lembrei Lembrei Peraí Peraí Tem duas traduções Dessa frase Primeira tradução É a seguinte Humanos são criaturas Tão reprimidas Humanos são tão restritos Eles não são presos Apenas pelas palavras Que falam Mas também Pelas palavras Em suas mentes Quanto mais palavras Eles juntam Maiores são os maus Entendidos Que eles criam Segunda variação É uma variação De tradutor Que ele mesmo Variou na época Que foi falado Depois no episódio Ele varia Essa tradução Fala assim Não apenas Por suas palavras faladas E aqui ó Eles são presos Apenas pelas palavras Faladas Que falam Aqui na segunda tradução É Não apenas Por suas palavras faladas Mas Eles também São presos Pelas palavras Em suas mentes Na primeira tradução Era Eles Não são presos Apenas Pelas palavras Que falam Mas também Pelas palavras Em suas mentes Na segunda É Não apenas Por suas palavras Faladas Mas também Mas eles também São presos Pelas palavras Em suas mentes Qual a diferença De um pro outro Nenhuma É só um modo de escrita O tradutor traduziu diferente Usou um modo expressivo diverso E aqui ele não repetiu Eles, ele repetiu não apenas Por suas palavras faladas Continuando o esquema Dos humanos são criaturas tão reprimidas Humanos são tão restritos Não apenas por suas palavras faladas Mas eles também estão presos pelas palavras em suas mentes Quanto mais palavras se acumularem E na anterior era Quanto mais palavras eles juntam Se acumularem um pouco mais adequado Mais desentendimentos haverão E na anterior era Maiores são os maus entendidos que eles criam E acaba aí No mais desentendimento haverão Então desculpa pessoas Essa frase aqui Eu notei errado aqui na folha do meu bloco de notas Mas ela está separada em dois momentos A tradução ela varia Ela varia do tradutor E nisso Tem a primeira frase aqui Que mantém Que é humanos são criaturas tão reprimidas Humanos são tão restritos E tem duas Dois modos diferentes De você usar A interpretação do japonês português Que o tradutor traduziu Isso é interessante por quê? Porque mostra O mal entendido na veia Eu acabei de mostrar o mal entendido aqui Para você traduzir do inglês para o português Ou do japonês para o português Eu não sei qual foi a fonte da legenda inicial Do cara que traduziu para o português Mas ele criou o mal entendido Ele entendeu errado Ele usou outros conceitos Para transcrever a expressividade Do coração subjetivo De uma outra língua Que no caso originária é japonês E foi talvez trazido por inglês Depois para o português Ou direto do japonês português Não sei Mas um dos dois casos Provavelmente é o mais provável E já deu o mal entendido na veia Então a própria expressividade Dessa frase aqui do Cris Já está mostrando Em experiência Em fato in loco O mal entendido das palavras Elas variam O significado de uma para a outra A tradução de uma para a outra Não muda a essência O esqueleto é o mesmo Mas é um mal entendido Quanto mais palavras se juntam Maiores são os maus entendidos Que elas criam Ou Quanto mais palavras se acumularem Mais desentendimentos haverão Qualquer uma das duas São diversas Mal entendido e desentendimento É diferente Dá para você pegar o conceito E entender de outro modo Cada conceito tem uma fronteira Uma delimitação É singular Só que a singularidade muda Na interpretação da frase Tá? Uma é Eles criam Criam é presente Criando alguma coisa A verão É futuro Que vai ser criado Que vai ser feito Efetivado Então se você pegar as palavras Que você tem aqui Uma por uma Elas implicam em uma leitura diferente Essa frase tem infinitas leituras De acordo com as palavras De como você lê E interpreta as palavras Que compõem a frase Isso é tenso Isso é louco Isso é divertido Entendeu? E eu aprendi muito isso em filosofia Na faculdade Porque a gente tem muito rigor Com o conceito O conceito é muito restrito Muito central Ele tem que ser muito bem lido Para você entender O que diabos Um indivíduo filósofo Na sua obra Quis dizer E qual o debate Dos comentadores Em relação a esse conceito Em relação a essa abordagem E isso fica muito Na unha e na essência Da filosofia E é por isso que eu faço Usar Fs aqui também Mas essa frase do Cris Ela pega exatamente Esse calo Esse calcanhar de Aquiles Calcanhar da linguagem E é exatamente O que ele está dizendo Humanos são criaturas reprimidas Humanos são tão restritos Eles não são presos Apenas pelas palavras Que falam Mas também pelas palavras Em suas mentes Quanto mais palavras Eles juntam Maiores são os maus entendidos Que eles criam Ou Humanos são criaturas Tão reprimidas Humanos são tão restritos Não apenas Por suas palavras faladas Mas eles também São presos Pelas palavras em suas mentes Quanto mais palavras Se acumularem Mais desentendimentos Haverão Entendeu? Duas leituras Duas traduções Duas possibilidades O que pega mais Aqui é a frase final Que é o quanto mais palavras Se acumularem Ou quanto mais palavras Eles juntam É o que pega mais Porque muda o ângulo De sujeito Quem é o sujeito Que está efetivando Esse acúmulo Muda o ângulo Mas é aí que é A raiz Do debate Principalmente Nessa frase do Chris Vou manter assim mesmo Na hora de estar Na descrição do vídeo Separado aqui Para vocês poderem ler E tentarem entender As duas versões possíveis E entenderem o quanto Isso é instigante Se quiser né Se não quiser Não precisa também Mas de todo modo Frase incrível Quanto mais palavras Você tem Mais você enrola Mais as coisas Ficam complexas Mais o mundo Se torna Paranoico E determinado E mais preso A uma ilusão A uma insanidade A uma paranoia Completa De realidade Que é o que você Entende por linguagem Humana Que é o que você Entende por existência Cultural humana No mundo E é isso Entendeu Acabo por aqui Já foi bastante né Foi um debate Bastante longo né Exagerei Perdão aí Acabei me empolgando Um pouco E também é bem divertido Essa parte Eu pelo menos Acho interessante Mas é isso Pessoas grato pela presença E até o próximo AF De anime Que também vai ser No caso do Arjuna Mas primeiramente Um Star Wars Intercalando né Depois o de Arjuna Ok Então obrigado aí E até mais Espero que tenha sido Uma conversa útil Ao menos um pouco Falou Zé